Tem aquela serva que tenta se cuidar, mas o inimigo chega com as novidades. É ovo maldito, é sorvete, é torta, é pudim. Coraço infanescer. Qual foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro, não? Não sei. Estou lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Ih, rapaz, é agora que eu perco. Vai lá pra cima e eu vou te esquentar. Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. Fiquei interrisada? Não, não é, não. É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E o frete grátis, esqueci. Isso mesmo. I see dead people. Minha filha, só prova. Tá bem? Mas eu não gosto. Mas você vai comer essa. Não faz nada, não, vai. Eu não gosto. Oi. Minha filha, só prova. Minha filha, só prova. Minha filha, só prova.